Estou a estas casas encostadas, cochichando umas com as outras. Eu sou a ramada dessas árvores, sem nones, sem valia, sem flores e sem frutos. De que gosta? A gente cansada e os pássaros vadios. Foi muito difícil para mim, que só tive uma escola primária. Fui tomar conhecimento de uma gramática, quando meus filhos foram fazer ginásio. Que trouxeram uma gramática em casa, aí eu peguei, abri, foliei e li. E cheguei à conclusão, se eu tivesse de escrever pela gramática, não escreveria coisa nenhuma. E desisti da gramática. Gosto de fazer os doces, eles me dão dinheiro. São muito apreciados. É uma forma de comunicação também. E os meus poemas me dêem muito independente, às vezes, da minha vontade. E bem como um impulso interior, escrevo isso. As mãos, as mãos, as minhas mãos são por demais expressivas. Eu sinto as minhas mãos. Mãos de mulher, que muito trabalhou na vida. Mãos operárias, mãos de mulher doceira. Quando eu comecei a escrever, com muita vaidade, muita ignorância, nessa cidade, havia muita Ana. Santana é a padroeira daqui. E quando nascia uma menina numa casa, davam-lhe logo o nome de Ana. Nascia outra, era Ana. De modo que a cidade era cheia de Ana, Aninha, Anica, Nikita, Nikinha, Nikota, Doca, Doquinha, Doquita. Tudo isso era Ana. Você ia procurar saber, era Ana. Saí daqui, num 25 de novembro de 1911. E voltei em 22 de março de 1956. A força da terra, das raízes que me chamavam, era mais forte que sobrepôs a todos esses afetos familiares. E eu nunca consegui formar uma quadra. Só depois que a poesia se libertou da rima e da métrica, foi que eu também me libertei das minhas dificuldades. Mas como eu não podia escrever versos, eu passei para a prausa automaticamente. Eu não era compreendida como criança. Não havia nos adultos daquele tempo a compreensão do que era criança, dos direitos de ser criança. E todos eles queriam me torcer e me enquadrar dentro daquele padrão, que o critério deles era o certo e o melhor. De modo que eu não sabia o que era ser feliz nem infeliz. As folhinhas antigas de parede traziam na frente a numeração do dia, semana e tal. E no verso traziam as quadrinhas. E eu era louca por aquelas quadrinhas. Então pedia a minha irmã mais velha que lesse para mim. Ela lia duas, três vezes, eu apanhava de cor e incorporava ela aos meus ricos conhecimentos literários. Quem é Cora Coralina? Cora Coralina é a velha musa goiana. Cora Coralina é a cigarra cantadeira de um longostio que se chama vida. Meu pai é nordestino, minha mãe goiana. Eu fiquei repartida no meio. Da parte de minha mãe, sou mulher goiana, descendente de portugueses. Da parte de meu pai, sou mulher nordestina e um pouco cangaceira. Daí lampião na parede da minha casa e mais um padrinho Cícero. Nasci nesta velha casa, nesta velha cidade de Goiás. E nasci no século passado. Tenho comigo todas as idades. Caí daqui no 25 de novembro de 1911 e voltei em 22 de março de 1956. A força da terra, das raízes que me chamavam, era mais forte que sobrepôs a todos esses afetos familiares. Gosto desse moiteiro aí, desta folhagem toda, desta vida que está e que a terra é que está criando. Eu não tenho nada com isso. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão murmurada, tão mal falada, fingindo alegre seu triste fato. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. Há o homem água e o homem vinho. O homem água é como a água, para todos. Aberto, fácil, dadivoso. É a água correndo sempre. Para o homem, para o trabalho do homem, para os animais, para os vegetais. Pode ser suja. E depois ela, na sua correnteza, ela se alimpa. Ela não volta para trás. Não sente quem lhe maculou a pureza há algum tempo. Assim, o homem água, o homem simples, o homem servidor, o homem amigo, o homem fácil. E já o homem vinho é aquele que sabe, tem o seu saber, tem a sua ciência adquirida com os mestres e com os livros. Mas é tragado, arrolhado, é um vinho bom dentro de uma garrafa bem fechada. E é servido em pequenos cálices de cristal para o número reduzido de amigos. Esta diferença, o homem água é o homem aberto. É o homem para todos, para uma pergunta, uma indagação, um favor, um ensino, uma lição. E o homenzinho é fechado. Ele não se abre, ele não se oferece, ele não se dá. A não ser para uma roda muito escurida e muito limitada de amigos. Eu vivo nas tuas igrejas e sobradas e telhadas e paredes. Eu sou aquele teu velho muro verde de avencas, onde se debruça um antigo jasmineiro, cheiroso na ruinha pobre e suja. Então, vamos lá. Então, vamos lá.